Deltan Dallagnol prestou depoimento à Polícia Federal sobre falas a respeito do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a cassação do mandato dele. Bruno Pinheiro tem informações ao vivo pra gente. Bruno, como foi a oitiva? Uma oitiva remota através de uma videoconferência e que durou cerca de uma hora e meia. Iniciou exatamente às 11 horas da manhã de hoje, nesta segunda-feira, e de acordo com advogados, ele não se recusou, não se limitou a responder absolutamente nada. Respondeu o que era necessário, explicou o que era necessário esclarecer. Este inquérito está sobre sigilo. O relator é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que os advogados aguardam ainda esta semana é que este sigilo seja retirado e eles consigam acessar essas outras informações e que o sigilo seja removido então. Amanhã, um dia muito importante, Dallagnol vai receber uma resposta do que ele apresentou à sua defesa, que foi apresentada na mesa diretora na Câmara dos Deputados. Se vão aceitar a cassação ou não. Eu cheguei a ouvir alguns aliados que estão acreditando que isso é irreversível, que de fato isso só vai se confirmar a cassação lá da justiça eleitoral. Um resultado unânime. Então, este recurso que foi apresentado será respondido amanhã e é aguardado com muita ansiedade. Ontem, no final de semana, ele reuniu diversos aliados e apoiadores no Estado e realizaram um tipo de um ato, de uma manifestação, numa tentativa de reunir aliados e tentar reverter essa história, chamar a atenção. Mas, apesar de todos os esforços, não tem conseguido resolver esta situação e evitar que isso avance. E amanhã, então, aguardar esse resultado que, qual será o entendimento da mesa diretora? Essa foi uma resposta de Arthur Lira que autorizou que Dallagnol, após o resultado da justiça eleitoral, apresentasse um recurso. Agora, já apresentado, é a hora de ouvir a resposta. A gente vai acompanhar. Lívia Zanolini. Mais uma pauta para reunir todas as nossas atenções amanhã. Bruno Pinheiro, obrigada, viu, pelas informações. Boa noite a você.